As mortes nos presídios por falta de assistência básica na saúde, a falta de ambulância, médicos e medicamentos dentro dos presídios foram algumas das denúncias recebidas durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Alerje. Segundo Márcia Badaró, representante do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário, cada estado recebe mais de 44 milhões de reais no Fundo Especial Penitenciário, o Fuesp. 44 milhões e 800 mil reais destinado aos estados para, vamos dizer assim, aprimoramento do sistema penitenciário. E nesse aprimoramento eles não falam de verba específica para a saúde, mas eles falam na compra de equipamentos que melhorem as condições de vida dessas pessoas que estão lá. Já que nós temos órgão de fiscalização da execução penal e o fundo é um fundo destinado ao sistema penitenciário, que a gente busque informações a respeito de onde está esse dinheiro e como ele está sendo usado. Esta pesquisadora da Fiocruz disse que a falta de conexão entre as redes do sistema de saúde e o fechamento em 2010 do Hospital Central, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, também são problemas enfrentados pelos presos no estado. Esse hospital foi fechado quando foi vendido o terreno da Freicaneca e o hospital que deveria ter sido construído em Bangu, ele não foi finalizado porque teve problemas de estrutura e tal e ele nunca funcionou. Em 2011 se instalou a UPA como uma unidade de pronto atendimento para dar conta de atender os casos urgentes. Só que de uma maneira equivocada, essa UPA desde 2011 nunca se inseriu realmente, verdadeiramente, na rede de serviços intramuros e nem cumpre o seu papel de conexão do serviço intramuros de urgência com extramuros. Dados do relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura revelam que a maioria das mortes nos presídios poderiam ser evitadas e que acontecem em decorrência da falta de assistência na atenção básica de saúde. Outra questão levantada durante a audiência foi sobre os problemas operacionais para os presos acessarem o Sistema Nacional que regula a saúde, o SISREG. Essas pessoas, muitas delas chegam a óbito em estado de caquexia, significa que está pele e osso, definhar até a morte. E muitas dessas situações, para além das que chegam nesse estado de caquexia, são mortes decorrentes de ausência de cuidados em saúde. A pessoa tem um problema simples de saúde que vai se agravando, se agravando e chega a óbito. Então desde novembro a CEAP não consegue incluir nenhum outro preso para o SISREG. Então eles estão sem consultas, sem nenhuma possibilidade de sair de um sistema prisional que já não tem nada. A deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que o grupo vai solicitar dados da CEAP em relação às duas mortes no Complexo Penitenciário de Bangu, por suspeitas de meningite. A gente precisa que essas famílias que hoje estão em quarentena não podem visitar ali os seus apenados. Ou seja, a gente vê a punição se estendendo à família, o que na Constituição é completamente equivocado. Isso não está previsto na Constituição, a Constituição veda esse tipo de ação. Então a gente precisa saber os nomes, quais foram as unidades, quais os locais. E não só agentes penitenciários que tiveram aí contato com esse apenado, mas os seus familiares. A gente precisa de um mapeamento completo para que a gente possa pensar quais ações, enquanto Comissão de Direitos Humanos, a gente pode tomar. Ela disse ainda que a comissão vai solicitar ambulâncias exclusivas para o atendimento dos presos nas UPAs, além de sugerir um grupo de trabalho para debater o tema com a CEAP e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Essas ambulâncias são essenciais, afinal de contas o transporte desse preso pode fazer a diferença ao atendimento. Afinal de contas uma coisa é no SOI, outra coisa é uma ambulância especializada, que tem ali atendimento de primeira hora, de emergência. A outra possibilidade que a gente encaminhou aqui na audiência pública é sim fazer um grupo de trabalho para que a gente possa afunilar junto com a Secretaria, com a CEAP, que é a Secretaria de Saúde e o Comitê de Combate e Prevenção à Tortura no Rio de Janeiro, para que ele possa construir políticas públicas que dê conta dessas necessidades da saúde no sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto